Bora comigo conhecer o projeto Notices, vem com o professor que conhecimento enriquece. Fala povo rico, tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, quero pedir um grande favor, que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só o bolso não, então compartilhe, deixe seu like, comente. Chega mais, vamos falar sobre o Notices, que é uma plataforma descentralizada para facilitar a introdução da internet das coisas, que nós chamamos de dispositivo LOT, e também o dispositivo de uso industrial e empresarial. Uma coisa é fato, antigamente a internet era utilizada para bate-papo, jogos online, hoje, sem internet o mundo para. Hoje a internet conecta o seu aparelho eletrônico, computador, smartphone, smartwatch, drones, satélites, tudo integrado para realmente a internet fazer a diferença na nossa vida. Você está vendo esse vídeo com a internet. Sem internet é impossível manter qualquer tipo de relação econômica entre mundos diferentes e universos diferentes. Então, é o que eu sempre bato muito na tecla de que nós precisamos sempre nos adaptar. Charles Darwin, lá atrás, eu sou biólogo, eu sou professor de biologia, Charles Darwin sempre falava que não é o mais forte que sobrevive, e sim o mais apto à sobrevivência. Aquele que é melhor se adaptar às mudanças e às novidades vão ficando. Aqueles que não conseguirem se adaptar são eliminados. Então, não importa a sua idade, não importa com o que você trabalhe, se você não entender que a internet hoje faz parte da sua vida, não somente para você ver videozinhos no Instagram ou conversar no WhatsApp, quer dizer que você está no caminho errado e, infelizmente, o mercado vai te engolir, você vai perder o seu emprego, você vai perder oportunidades, e é para isso que a Notices está aqui. Para criar, oferecer características de Web3, de um poder descentralizado, através de um ecossistema repleto de alternativas e o seu próprio token para engatilhar aí as facilidades da internet, das coisas no dia a dia das pessoas e nas empresas e no planos aí dentro de indústrias, de pessoas que querem mudar os seus negócios. Vou colocar aqui em português, para a gente poder ter uma ideia. Clicando em comprar o token NIS, esse é o nome do token, ele leva você diretamente para uma venda privada que está rolando diretamente aqui no site, então você vai conectar a sua wallet, a sua MetaMask, deixa eu conectar aqui para vocês, só para poder estar mostrando. Então, muito bem, aqui você vai conectar a sua wallet, pode ser Wallet Connect, MetaMask, Phantom, Talisman, ótimas wallets, obviamente a MetaMask é a mais conhecida. Faça uma wallet da MetaMask só para pré-venda, venda privada, ICO, tá? Isso é muito importante, nunca coloque uma wallet que você tem em holding para isso, tá bom? Confirma, belezinha. Então ele vai fazer aí a assinatura BF20. E aqui você pode estar comprando em USDT, em Tether, tá? Então vamos supor que eu queira comprar 15 dólares, vou estar recebendo 500 NIS, tá? Aqui tem o código promocional também, caso você tenha algum código promocional do projeto, e você vai fazer então a compra, tá pessoal? Aí você vai colocar o teu nome, tá? Vai colocar aí a quantidade, é que eu não tenho aqui, tá? É o SDT, mas você vai clicar em um SDT para... Clicando aqui, mínimo 10 dólares, máximo 50 mil dólares. Clicou, e o que é mais bacana é que assim que você finaliza a compra, ele já pede para você adicionar o contrato do token direto na MetaMask. Fez a compra, ele adiciona esse contrato e já mostra na sua wallet os tokens. Claro, você não vai poder vender ainda porque ele não está público, mas o que é legal é que ele já adiciona automaticamente na sua wallet, tá pessoal? Então isso é realmente bem interessante, tá? Aqui ele fala um pouco mais sobre os Node Hardware, né? Então porcentagem de preço baixo, fácil de conexão e ganho em recompensas, né? Então você pode estar pré-encomendando um Node diretamente com eles e aqui clicando para saber mais a respeito do NodeSys, tá? Vou colocar aqui em português para a gente. Então ele fala que o Node Hardware da NodeSys é um microcomputador que tem um tamanho compacto e pode trabalhar de modo de energia autônoma. Na rede NodeSys, lembrando que é uma plataforma descentralizada, o dispositivo atua como um validador de transações, então imagina isso na sua empresa que bacana, e dá ao proprietário o direito de ingressar na fábrica descentralizada da NodeSys. Então você vai estar utilizando todo o ecossistema para recebimentos de pagamentos, transações, tudo próprio, utilizando a tecnologia Cell Frame, tá pessoal? Então isso realmente traz boas vantagens, né? Disponibilidade, custo baixo, tamanho compacto, né? O dispositivo cabe facilmente aí na palma da sua mão, não precisa mais daqueles PCs enormes, né? Aquela coisa absurda, então você pode levar em qualquer lugar no teu bolso, né? Sustentabilidade, impacto ambiental mínimo, baixo consumo de energia, bateria de 5 volts, e modularidade, né? Então qualquer parte de um Node Hardware é fácil de substituir ou reparar, todos os componentes podem ser encontrados no domínio público, né? Então por que possuir um nó, né? Então junte-se a lot... Isso aqui é a internet das coisas, a internet é a coisa do plano industrial e empresarial, tá? De forma descentralizada. Então use o poder do seu equipamento profissional para o propósito pretendido, receba pagamentos pelos pedidos concluídos. Então você não vai precisar mais ficar se preocupando, ah, eu quero vender um produto, ah, eu sou obrigado a fazer o PIX ou ter uma maquinha de cartão e pagar porcentagem. Aqui não, tá? Construa sua própria cadeia de suprimentos e produção, implemente seus projetos usando recursos de comunicação na plataforma e comunique-se e negocie diretamente com especialistas da indústria, fornecimento de equipamento, sem envolver intermediário, tá? É peer-to-peer, é você com outra pessoa, tá? Claro que precisam estar envolvidos a NodeSys junto à tecnologia blockchain. Faça parte da comunidade global, junte-se ao projeto internet das coisas de auto-replicante, trabalhando para construir dispositivos aí de forma descentralizada, junte-se pessoas com ideias semelhantes, né? Então ele fala um pouquinho mais aí sobre o Node. CPU, memória, rede, toda a parte USB, bateria. Cara, muito bacana isso daqui, você pode estar entrando em contato diretamente com eles. Olha que bonitinho, tá vendo? Bem pequenininho mesmo, tem USB, tem internet, tudo certinho. Então, realmente bem diferenciado. Aqui tem um vídeo explicando um pouco mais sobre a NodeSys, blockchain em suas mãos, né? Então ele mostra aí todo o desenvolvimento do projeto, né? Então, olha lá, o Node Pro. Então, todas as vantagens que eu listei aqui para vocês. Olha que bonitinho, cara. Realmente bem legal, bem diferente. Muito útil, né? Então você pode usar tudo na tela. Pô, computadorzinho desse tamanhinho, né, cara? Então, todo USB 3.0, toda a parte de Wi-Fi e LAN, né? Ou você pode colocar também slot de memória. Bom, muito bacana. Realmente um poder self-framing, network self-framing, num poder computacional desse tamanhinho. É algo realmente que eu tiro o chapéu. Uma grande novidade, tecnologia, desenvolvimento. E agora com o seu próprio token. Imagina para onde pode ir o valor do token desse projeto, tá? Então vamos ficar ligado, porque realmente pode trazer muitas coisas bacanas. Então o preço aí de 600, $599 no pré-order. Aqui, então, diretamente aí no QR Code, tá? Então para clientes, para construtores, empresas, indústrias, operadores de nó, para comunidade, né? Então a plataforma totalmente segura. Eles utilizam o sistema self-frame que tem uma segurança absurda, chamada de criptografia pós-quântica, tá? Então realmente uma das maiores seguranças hoje do mundo. Decentralização, hardware, né? Como vocês viram, né? Constrói nós aí, que dão suporte ao desenvolvimento, escalabilidade, experiência, sustentabilidade. Top demais. Aqui ele mostra um pouco mais sobre a questão do token, né? Sistema de tokenomia, token de importação. Você pode estar importando diretamente para a MetaMask. Vou mostrar para vocês aqui. Pode colocar direto, tá? Vou pôr aqui, MetaMask. Então ele vai estar mostrando diretamente os tokens aqui. Ele vai mostrar. Deixa eu colocar direto aqui para vocês. Deixa eu importar o token aqui. Importar o token. Coloca aqui. Belezinha. Prontinho. E aí com isso você já importa. Então conforme você comprar o token, ele já vai estar mostrando a quantidade de tokens aqui. Contato, bonitinho. Aqui um pouquinho mais sobre a parte do blog, desenvolvimento, né? Então toda a parte de matérias que estão saindo, notícias que estão saindo. E obviamente o X-Twitter, né? Onde você tem todas as informações. Os caras estão com engajamento bem bacana, desenvolvimento, né? Toda a parte aí da pre-sale. que eu fizeram na Binance Live a parte do Ama, né? Então para poder tirar dúvida do projeto. Então bem bacana isso aqui também. Isso aqui acaba ajudando bastante quem tem dúvida aí a respeito. Lembrando também, rapaziada, que tem aí o grupo do Telegram também aqui. Então clicando, você pode estar entrando diretamente no grupo do Telegram para poder tirar aí as suas dúvidas, as partes de anúncios, né? Tudo bonitinho. Tem Instagram. Bom, todas as informações, né? Os produtos, como eu disse para vocês. Tem o sistema aí de carteira integrada também, tá, pessoal? Então é a NodeSys aí projetada para uma carteira de hardware, né? Direto, olha só. Assim como a Ledger tem, assim como outras wallets existem aí, tá? Então eles também terão a sua própria wallet. Isso é bem interessante. Plataforma Lot, como eu comentei com vocês, aí então para a criação aí de projetos arquitetados para a internet das coisas. Bom, é isso. Acredito que eu consegui passar todas as informações necessárias. Coloca aí nos comentários como é que eu posso te ajudar. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Tudo de bom para vocês. Valeu. Tchau, povo rico. Tchau, povo rico.